Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aqui, vocês estão vendo, algumas mudinhas que nós vamos replantar. Por quê? Porque elas são novinhas, elas vieram agora lá do garden, lá da floricultura, e elas precisam de um ador... Elas precisam de um substrato para que elas possam se desenvolver e de um vasinho maior. No caso aqui, os nossos copinhos de plástico, tá bom? O que a gente vai fazer agora é replantá-las. Vamos lá? Muito fácil, pessoal. Música Bom, pessoal, estamos de volta aqui, né? Com todos os nossos vasinhos. Agora nós vamos colocar um pouquinho de água sobre elas, por quê? Elas vieram encharcadas, então não convém você molhar tanto, né? A gente só vai colocar um pouquinho de água para elas não sentirem tanto. Mas no mais, é isso aqui. Esse é o replante, né? Você tira do vasinho menor, passa para um vasinho maior com um bom substrato, para que elas possam se desenvolver ainda mais. Tá certo assim? Aí, deixa eu falar com vocês. Vocês lembram do berçalhozinho que eu falei ainda há pouco? Olha só. Esse berçalho é feito das folhinhas que caem. De repente você está fazendo o replante, aí cai aquela folhinha. Ah, caiu, quebrou. Você pega essa folhinha, ó. Você vê que algumas delas já vieram com os seus bebês. Tá vendo? E outras, essas outras aqui, elas vão nascer. Elas vão criar raiz. Nasceu um bebezinho como esses aqui, ó. Na pontinha delas. Tá certo? Então é muito fácil você fazer novas suculentas a partir das suas pétalas, né? Então, esse aqui é o meu berçalho que veio a partir dessas mudinhas que eu fiz o replante. Caiu a folhinha que eu coloquei aqui. Aqui ela vai ficar paradinha na sombra até que os seus bebês venham nascer. Tá bom assim? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. O meu replante das minhas novas suculentas. E lá na frente eu vou mostrar para vocês como elas estão. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!